Olá, bom dia, minhas cabritaradas totalmente lindas e maravilhosas. Vim conversar aqui com vocês. Uuuuh, quanta desordem! Minha casa, mesmo desorganizada, é linda, é, Gis? Com certeza! Olha, a quantidade de roupas que eu já peguei da lavanderia, vou organizar. Passamos um ótimo fim de semana na minha fazenda de mil hectares. E quando chegamos, a casa ficou assim, nesse estado, pela hora da morte, que eu mostrarei agora pra vocês. Todas aquelas roupas ali, estavam aqui, ó, porque esses dias tá chovendo, então... Mesmo quando tá chovendo, eu boto as roupas aqui, as roupas grandes, roupa de cama, toalha, essas coisas, certo? Na minha lavanderia, na minha cozinha do terceiro andar ali, ó, que eu uso como lavanderia. Só coloco roupas de vestir. Roupas de cama, toalha, de banho, tudo aqui. Menos trabalho pra minhas pernas cansadas. É... Olha, muita poeira. Fiz o sujo, leite sujo. Vou fazer uma faxina hoje, até que hora? Até a hora que eu senti vontade. Quando eu parar de sentir vontade, eu vou botar esse toalho pra lavar, ó. Já tô lavando roupa lá embaixo, eu não, que eu sou chique, a minha máquina. Aqui é roupa limpa, roupa limpa, mais roupa limpa, mais roupa limpa. Porque assim, já botei muita roupa pra lavar, então, isso aí só pra dobrar. Aqui é uma meia, que a Julie fez a obra dela aqui. Eu coloquei essa trepeça aqui no meio, por quê? Porque a Julie, ela vem pra cá e faz xixi. Ela quer ser gente, ela faz xixi no banheiro, faz foco no banheiro, no meu closet. Diz qual o problema? O problema é que de madrugada a pessoa levanta pra descarregar e pisa, certo? Então, eu botei isso aí pra ano passado. Prefiro que ela fique fazendo as necessidades dela no resto da casa, mas não aqui. Porque deixa o meu closet lindo, pura inferno. Tenho que fazer uma organizaçãozinha aqui no meu closet qualquer ano. Farei uma bela organização aqui. Tá podidão. Só precisa de uns reparos, entendeu? Uns limpar, tirar a poeira, etc e tal. Cobri ali, ó, que eu descobri pra tirar a poeira e depois vou cobrir. Aqui, ó, aqui tá pela hora da morte. Ali, muita roupa pra lavar, sua casa só vive suja. As raças de víbora dizem. É porque é uma casa funcional que funciona, que tem gente que banha, come, obra. É claro que viverá suja e ficará limpa quando a pessoa limpar. Não vou morrer limpando, por isso que a casa está à venda. 300 mil reais era 200, subi pra 300, viu? 300 mil agora, as duas casas. Cada uma é 150. Quem quiser comprar tudo que tem em cima até embaixo. Menos o canto da princesa, que é o meu closet, ok? Então, vou lavar aqui o vaso, lavar a pia, lavar o chão, tirar esses panos. Colocarei todas aquelas roupas ali, são roupas só minhas, ó. Porque as minhas roupas eu lavo sempre que eu vou tomar banho, eu vou lavar as roupas. Eu não gosto de botar minhas roupas na máquina, só jeans. Jeans eu boto, mas o resto das roupas eu lavo a mão. Aí coloca ali, igual o sutiã, ó, pra secar. Quando seca, aí sim, quando seca eu venho e guardo, claro. Aqui, tá precisando lavar aqui, mas o box, ali é cabelo, ali é um pouquinho de resíduo que ficou por ali. Ai, que balde surto, pô, não é, mulher? Manda dinheiro aí pra nós, a poupança tá aí abaixo. Manda dinheiro pra eu pegar e passar, comprar aqui boa, pra passar escovão aí também, viu? Tem bicho não, pode mandar. Então, eu vou dar uma lavada aqui, ó. O box não, o box só lavo quando eu vou lavar o cabelo. É, Jesus? É. Tem bicho não, né, velho? Tô na minha casa, a pessoa limpa quando quer, porque tá em casa. Trabalho pra ninguém, trabalho pra mim. Lavar todo o piso, lavar ali, colocar... Vou colocar outro potinho desse aqui, ó, pump, pro sabão líquido aqui. Porque esse daqui é líquido, mas eu lavo só o meu rosto com esse aqui. E eu lavo o rosto com sabão em pé, é, ficou uma delícia, o meu. Estarei trocando todos esses tapetes. Quem quiser nos ajudar, tem bicho não, né, grado? Nós estamos precisando de tapete, de pano de chão. O povo aqui tem mania de confundir os meus panos de chão com tapete. Isso é um insulto, né, grado? Tem diferença, ó, os tapetes são maiores, entendeu? Mas estamos precisando também de pano de chão. Então, tapete, pano de chão, quem quiser mandar, pode mandar. Olha que fofo. Foi do aniversário de 10, esse vasinho aqui, ó. Fofo, 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 de morrer, de morrer, de morrer. Então, olha, temos muitas contas pra pagar, por favor, negrado. Estamos desesperados. Quem quiser pagar conta, tem multa, ó, fomos multados. Foi multadiz, fomos multados, ó. Temos multa, três multas aqui pra pagar. Eu recorri das multas, foi, foi pra pagar com desconto. Então, vamos lá, caindo de boca pra pagar, pra ajudar a pagar a Giza. Pagar as multas. Muita conta, água, luz, internet. Outra conta aqui, ó. Tem outra conta aqui, que eu não posso dizer do que se trata, que essa conta é confidencial. Tem a conta da fazenda. Minha, né, tanta conta que eu tô ficando é doida. Então, ó, temos a conta da fazenda. Água, luz, multa de carro. É, duas internets aqui pra pagar, ó. Dá 88, 8, 16, 160, né? 160 reais. Então, vamos ajudando a Giza aí. Tem bicho não? Olha, todo mundo depositando aí na poupança aí abaixo pra ajudar a Giza, viu? É, Giza, com certeza. Cai de boca que nós estamos aqui pra receber. Dê, dê, dê. Melhor dar que receber. Então, isso aqui é roupa limpa. Porque roupa de cama limpa. Vou botar aqui, isso aqui já. Essas aqui, todas limpas. Mas, como elas estão com cheiro de rabuz, estão com cheiro de palhaço, o que que eu irei fazer? Quando, se, não vou dobrar nenhuma. Se sair o sol, ainda hoje, que tá tempo nublado, eu as estarei colocando lá fora. Aqui, ó. Eu as estarei colocando aqui pra levar sol, ó. Aqui na janela, a minha janela, ela tem grade, ó. Estou vendo, ó? Tem a gradezinha embaixo. Então, bota aí, leva sol. Porque tá tempo nublado, pode chover. Entendeu? Então, já botar mais água e ração pra Júlia. Aproveitar, tô fazendo faxina. Vou lavar esse aqui dela. Entendeu? Tem bicho não, viu, negrado? Então, vamos ajudando os dias. Quem quiser mandar dinheiro também pra comprar ração da Júlia, ó. Só tem um pouquinho. Uma bicha dessa aqui, dá pra duas semanas. Então, já tá acabando. Vamos lá, caindo de boca, cai de boca, cai de boca. Então, vou dobrar tudo isso aqui, guardar tudo isso aqui. Guardar não. Vou pegar tudo isso aqui e botar ali, macho. Não vou dobrar nada. Depois que eu fiz o meu closet, ali meu corredor, ó. Tá bacaninha. Tá ruim não. Tá bacaninha. Então, eu cansei da minha casa. Cansou disso? Cansei. Mas não do conforto. Eu cansei de ter casa grande. Eu não quero mais ter casa grande na cidade. Só no campo. É? É. Então, vou vender a minha casa e ficarei só com a minha casa do campo, que é grande. Porque duas casas grandes, tu é doido, macho, bata pra dez, vou levar tudinho no meu lombo. Então, esse é um dos motivos pelo qual eu estou vendendo a minha casa. Porque duas casas grandes vai acabar com o meu espinhaço. Então, só uma casa grande, quero vender essa, que eu quero ir embora para o campo, que eu não aguento mais o quengueiro aqui na cidade. É muita zoada. Né, Júlia? Nem a Júlia aguenta mais essa vida. Então, vamos ajudar no Júlia. Trezentos mil. Estou vendendo a casa por trezentos mil. Eu sei que trezentos mil por aí é só um apertamentozinho que não dá nem para tu dar um peido na esquina. Um cômodo desse aqui. Vixe, são três cômodos de um apartamento desse de trezentos mil. É? Tu é doido, mano? Um quartozinho que tu bota a cama, não dá para abrir a porta do guarda-roupa. É terrível. Olha o espaço. É menor que esse. Olha o espaço aqui para tu abrir a porta do guarda-roupa. Olha isso. Macho, luxo. Essa casa vale cada centavo. Então, todo mundo caindo de boca que não tem bicho. Então, muito obrigada a todos pelo carinho. Vocês sabem que estamos numa construção. Quem quiser nos ajudar com ferro, com tijolo, cimento, areia, pedra. Tem bicho não? Nós estamos aqui para receber. Clica aí e mostra mais que aparece o nome da caixa econômica aí, a poupança. Deposite qualquer dinheiro. A partir de cinco centavos, estamos recebendo, viu? Se você tiver dúvidas, fala comigo pelo Instagram, arroba Gisa Rosa e também na descrição. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E assim ficou pronto. 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 Lavei o vaso que tava pela hora da morte, abominável. Finalizei com um pato azul que eu amo. Todos são gostosos. O azul é o meu preferido. Aí eu deixei em pézinho assim e finalizei com álcool. Porque eu gosto do cheirinho. Então, deixei em pé enquanto seca, ok? Aí dei uma limpezinha aqui no negócio de papel, troquei aí o negócio, lavei a lixeira, higienizei aqui a estantezinha aqui do cantinho do joga. Lavei a pica, como vocês estão vendo, lavatório limpinho, luxo. Deixei isso aí que eu vou precisar pra limpar o resto da casa. E vamos ao que interessa. Olha aí. Olha que limpinho. Despertando, paixão e saindo toda a mebra, lombriga, urbina, varejeira, palhaça erótica, falando tudo pelo ralo. Lavei dentro e fora aqui, ó, o box. Por que você não secou? Porque eu tenho um marco pra fazer. Acho que eu vou ficar secando água em box. Cara, tem pessoas que amam fazê-lo. Não é meu objetivo. Nunca foi e jamais será. Por quê? Para mim não tem relevância alguma ficar secando box. Secar, pegar um pano e secar. Tu é doido? Acho que uma coisa cai e molhar. Jamais. Eu não vejo relevância. Mas se você ver relevância, seque até chegar a apocalipse ou a margedon. Eu não gosto de secar box. Eu passo rodo por fora, pronto, já tiro. E às vezes eu passo por dentro. Mas hoje nem por dentro passei. Mas secar o box. Não, 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 não. Eu tenho outras coisas pra fazer de relevância, como assistir filme. Depois eu vou botar aqui. Aquilo ali é o meu. Eu sempre deixo aqui o meu sobretudo, que às vezes termina de banhar e já me enxuga e visto. E não tem bicho, não. Ali, ó. Tirei todos os produtos dali, porque eu vou fazer uma faxina nos meus produtos. Depois é que eu estarei colocando ali, certo? Mas tá tudo limpinho, lavadinho, despertando paixões. E ninguém pode sujar. É? Porque é Roma. É Roma se sujar. Obrigado, carinho. Poupança aí abaixo, arroba Gissa Rosa. Só para os que desejam falar comigo. Que saio gritando pela Medina e Barrão, tem que limpar. Se você tiver alguma dúvida, fala comigo pela roupa Gissa Rosa na Suísta. E nossa poupança tá aí abaixo, ok? Obrigada por tudo. Obrigada. 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 Obrigada.